Pessoal, hoje nós vamos mostrar aqui para vocês, vocês estão vendo essas placas aqui de aquecimento solar? São placas muito antigas e são placas de praticamente mais de 20 anos e nós vamos agora realizar a troca dessas placas que já estão corroídas, com problemas de vazamento, tubulação de cobre com problemas e nós vamos depois, nós estamos levando para cima do telhado obviamente e depois nós vamos fazer a instalação e vamos mostrar para vocês. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês aqui, essas placas novas, para que vocês entendam aqui, tá certo? Essas são as placas que nós adquirimos, tá certo? Essas aqui são as placas novas, vamos ver que as conexões são todas elas novas, ou seja, serão sete placas que nós faremos a instalação, ok? Você é quem está fazendo essa instalação em Onofre? Tudo bem, Onofre? Bem! Deixa eu te sair aí. E aí, Onofre, como é que a gente vai fazer esse trabalho aí? É um trabalho, tem que ser minuciosamente, né, que é uma lenda inteira, tem que ter segurança no primeiro lugar. Sim. Primeiro lugar de segurança no trabalho, lógico. E a destreza de andar no telhado e substituir, né? Porque aquelas lá tem mais de 20 anos, já estão bem deterioradas, né? Então, vamos fazer essa troca aí. Esperamos que o cliente goste, logicamente, porque são novas, né? E ensinar ele a fazer a manutenção devida, né? Sim. Tem a manutenção. Como no caso, os registros que não existem, né? Sim, os registros que não tinham, registro de fechamento, teve que esvaziar o bolho inteiro. Válvula de segurança não tem, válvula de drenagem na placa. Tem que ter, eventualmente, 3, 4 meses de drenar essa placa, porque toda a impureza para no fundo, né? Então, essas coisas que tem que ser... Estou corrigindo essas coisas, né, que faltam e instalar isso daí. Espero que dê tudo certo ainda hoje. Maravilha, ó, maravilha. Já trocou as duas primeiras. As conexões aqui estão sendo feitas. Fazendo um lixamento aqui para melhor a adesão, né? Essas são as quatro placas novas aqui que estão sendo trocadas aí. Seis, quatro desse lado e duas do outro lado. E aí, Anofre, muito sol aí? Um pouquinho. O sol tá bravo, tá ardido. É. Isso que estamos no inverno, hein? É, amigo. Mas é que com a camisa preta... É. Aqui no telhado... Você imagina. Tá bom. Fazendo todas as unilhões aqui. As unilhões facilitam a manutenção futura, né? E facilita a instalação também. Porque se houver um vazamento ali numa luva, a união... Você solta a união e você tem movimentação da união na hora da soldagem, né? Esse possível vazamento. É isso aqui, pessoal. O que o pessoal tá falando, tá? Essa união aqui, ok? Facilita na hora de você precisar fazer uma manutenção. Todas elas têm essa união. E na hora de se precisar substituir uma peça... A parte de cima também, ó. Você pode observar. Na hora que precisar fazer uma manutenção, né? O nofre. Tá ok. Com luvas não fica legal. Você faz o serviço, trabalha com alguma coisa. Mas... Você pensa no... No futuro. Você é eu, você é o outro profissional que vai vir aqui, né? Sim. Pessoal, pra finalizar o vídeo aqui das placas, né? Então, o onofre aqui fez toda a instalação, né? Você pode ver, como nós mostramos no vídeo anterior, todas as conexões e... Todas as quatro placas ligadas, com os anéis, as junções. E aí, ó. Vamos lá na ligação aqui. Agora foi criado um registro, pessoal. Só que vocês entendam. Pra vocês terem uma ideia. A alimentação dessa água aí... Não tinha um registro. Foi um trabalho... Danado pro onofre trocar. Agora foi criado um registro que tá interno. Então, quando precisar fazer a... A troca de uma placa, você já tem um registro. É importante pra você que tá assistindo o vídeo aí... Deixar sempre um registro, né? Pra que você não precise... Fechar a casa inteira. Fechar lá na caixa da... Não. Você simplesmente fecha num ponto próximo aqui... E faz a manutenção. E também um ponto de dreno aqui... Que é legal você visualizar isso. Deixamos um ponto aqui de dreno. Pra quê? Pra quando precisar fazer a limpeza das... Das... Das placas a cada três meses... Você abre aqui e faz o dreno. Tá certo? Até amanhã. Até amanhã. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto